Milhares de mulheres se manifestaram nesta segunda-feira em frente ao Congresso argentino para pedir uma lei que descriminalize o aborto. As associações organizadoras da Concentração em Buenos Aires fazem parte da campanha nacional pelo aborto legal, seguro e gratuito, que pediu que as manifestantes levassem mensos verdes, símbolo do movimento, que em 11 anos apresentou em seis ocasiões, a proposta parlamentar de uma lei de interrupção voluntária da gravidez. Apesar de em todas essas ocasiões ter perdido sua vigência por não ser tratada, a proposta vai voltar a ser discutida no Congresso nos próximos dias. Segundo as organizações feministas, que citam dados de alguns anos atrás do Ministério da Saúde, na Argentina acontecem meio milhão de abortos ao ano. A questão é um debate necessário, como diz Vitória Freire, membro da organização feminista Mala Junta, que criticou que mesmo os casos de aborto permitidos na Argentina, como por estupro e risco para a saúde da mãe, muitas vezes não são respeitados. Para as ativistas, o aborto não é um problema moral, mas de saúde pública, de vida e de direitos de decisão. Por causa da proibição, há redes de mulheres que oferecem remédios abortivos para evitar os prejuízos que podem ser provocados pelos abortos clandestinos. A campanha a favor da legalização do aborto na Argentina se transformou no assunto mais comentado no país, no Twitter. Obrigado. Obrigado. Obrigado.